Felipe, então, seja muito bem-vindo. Quem está chegando agora na live, o Felipe é nosso analista master, nosso mentorado aqui para a live de hoje. Felipe, antes de você se apresentar, eu quero só começar aqui te dando os parabéns. Então, olha só, pessoal, o Felipe já saiu na frente aí, já venceu duas licitações aí. Só me confirma, minha equipe passou aqui para mim. A primeira no valor de R$ 185,00 e a segunda no valor de R$ 76,00. É isso mesmo, Felipe? Correto, isso mesmo. E foram pregões eletrônicos? Todos dois pregões eletrônicos. Dois pregões eletrônicos. Teve algum portal específico ou foi o Comprasnet? Comprasnet. Perfeito, então, dois pregões eletrônicos, Comprasnet, R$ 185,00, R$ 76,00, quer dizer, total já de R$ 261,00. O que já te torna um analista master diamante. Então, parabéns, Felipe. Começando aqui, te dando os parabéns aí por essa vitória. Obrigado. Pelo seu comprometimento, pelo seu trabalho, tá? E agora eu queria que você se apresentasse aí para a gente e contasse um pouquinho mais. Fala seu nome, sua idade, sua cidade. E como é que você está trabalhando agora? Se você está como analista consultor, se você está como analista CLT. Tá. Bom, meu nome é Felipe Inácio. Eu sou natural de São Paulo. Mas há 11 anos eu estou aqui no Pará. Eu moro em Marabá, no Pará. Tenho 28 anos. Comecei esse curso, comprei em abril do ano passado. E hoje eu era vendedor da empresa. Aí, com as metas alcançadas, eu virei gerente. Gerente da área comercial. E foi quando eu comecei a atribuir. A empresa não trabalhava com licitações. A gente se interessou em trabalhar com licitações, até mesmo observando a nossa concorrente alavancando, no setor de licitações. E a gente começou a estruturar a questão das licitações na empresa. Então, assim, eu comecei o setor de licitações na empresa sem saber nada. E aí, no YouTube, eu estava indo pesquisar alguma coisa no YouTube sobre edital. E eu vi uma propaganda da Viana. Viana Consultores. Consultoria, né? E aí, eu fiz a Semana do Analista. Eu fiz aquele primeiro curso, Semana do Analista. Foi quando eu participei da minha primeira licitação de 185 mil. Então, assim, eu conhecia o Comprasnet. Por pesquisar, eu acabei conhecendo o Comprasnet. Foi muito importante a Semana do Analista. Porque eu tive um conhecimento... Foi bem legal que eu tive um conhecimento mais técnico, vamos dizer assim, do Comprasnet. E a fase de lances, eu participei sozinho. Então, a parte de lances, eu fiz sozinho na empresa. A parte documental, eu tive uma ajuda de uma pessoa que já tem uma experiência a mais com licitações. E aí, no final do ano, no final do ano passado, no caso, 2020, eu participei de uma outra licitação. Aí, eu já participei mais a fundo da parte documental. Não fui sozinho ainda, mas eu já participei mais a fundo. Eu montei, tive alguém ali analisando a documentação. A parte de lances, eu participei sozinho. E nós ganhamos essa segunda licitação aí de 76 mil. Olha, excepcional. Já foi alcançando metas, já foi para a gerência da empresa. Aí, olha, você saiu na frente. Você vê a oportunidade, Felipe, que você trouxe para essa empresa que você trabalha? Muitas vezes, assim, se dependesse, talvez, até do proprietário. A gente sabe que o proprietário está ali com mil coisas na cabeça. Tem que tocar o negócio. Então, você viu o concorrente que estava arrancando. O concorrente está saindo lá na frente. Por quê? Porque a gente não está participando de licitação. É simples assim. O cara está saindo na frente. Então, vamos entrar, vamos participar. E agora, com certeza, você vai aí com o seu conhecimento máster, passar na frente, trazer muito resultado aí para a empresa que você trabalha. Já assumiu a gerência. Então, parabéns por isso também. E por essas duas vitórias, que eu tenho certeza que são as primeiras vitórias de muitas que estão por vir aí ao longo da sua jornada, da sua carreira. Então, eu tenho que começar aqui te dando o parabéns aí pelo brilhante trabalho que você está realizando aí no local que você trabalha, Felipe, como analista máster. Obrigado, obrigado. Na verdade, assim, o curso, ele... Depois que eu fiz a semana da analista, né? Nós conversamos aqui na empresa. E aí, eu sinalizei o interesse de fazer o curso. Eu entrei... A empresa me ajudou a puxar esse curso, na verdade, quando eu fiz para o analista máster agora. E o mais interessante é que na transição... Desculpa. Na transição de menos de um ano, após essas vitórias, a gente tem algumas projeções. Quando eu vim da área comercial, sempre trabalhei muito com planilha, algumas projeções. E com a questão que foi um ponto muito forte nas licitações, eu fui convidado a participar do quadro societário da empresa. Então, na verdade, hoje eu sou sócio da empresa. Então, a minha atuação como analista é como da minha própria empresa hoje. Já estamos na parte documental. Então, assim, o curso, ele foi extremamente importante. Foi um peso muito alto. Porque acaba que eu tinha a minha porcentagem como analista. Então, a empresa enxergou, não, a gente quer você aqui do lado para você não ter que ficar licitando para outras pessoas. E aí, me convidado para o quadro societário da empresa. Muito esperto, Elisó. Com a chance de você começar a ir para lá, licitar para outras empresas, então, vem para cá. Já vamos te amarrar aqui no quadro de sócios para você dar o sangue para a empresa. Excelente. Sensacional. Sensacional. Rodolfo, está aí. Boa noite, Rodolfo. Sensacional, Felipe. Felipe, perfeito. Olha, foi uma trajetória, assim, uma evolução muito rápida e merecida, tá? E merecida pelo comprometimento que você teve. Porque você fez o que tinha que ser feito. Você pagou o preço. Você foi lá, se comprometeu. Seria mais fácil, de repente, não ter feito isso? Não. Então, você foi pelo caminho que você teve que se comprometer. Você teve que pagar o preço aí de se esforçar, de ter o comprometimento mínimo diário aí. E olha só os resultados, né? Duas licitações já vencidas aí. 261 mil reais já que você trouxe aí para a empresa e já foi para o quadro societário. Então, sensacional. Resultado extraordinário, tá? Analista Master Diamante, 5 estrelas, tá, Felipe? Obrigado. Parabéns mesmo. E, Felipe, vamos lá. Só que a disposição que eu puder te ajudar aqui nessa mentoria. Vamos em frente. Tá. Uma coisa que eu tenho deparado muito aqui na nossa região, na região norte como um todo, são a questão das precificações das licitações. Então, assim, eu tenho me deparado muito com licitações que têm aberto o certame, às vezes com 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, no segmento que a gente atua. E a mais recente foi uma licitação que abriu com 3 milhões e 500 mil e ela fechou com 90 mil reais. Então, assim, uma discrepância de preço muito grande, né? Uma diferença de valor muito alta, né? E aí, às vezes, isso foi na esfera federal, era um órgão federal. E, mesmo assim, no órgão municipal aqui, que acontece de pior forma. Eu tive uma licitação que começou com 280 mil e ela fechou com 21 mil. Ou seja, ela não cobriu nem 10% do valor que abriu a licitação. Aí a minha dúvida é, as pessoas que entram, as empresas que entram para participar desse certame, que dão os lances, que tem a sua planilha de custo, ele conhece o valor dele, eu até entendo o lance que ele está dando. O que me deixa, assim, desorientado da forma da lei, não sei se isso deveria ser correto, são as empresas que fornecem essas cotações, fornecem uma cotação de 200 mil, de 300 mil e ganham o certame com 20, 30 mil. Então, assim, ele está, na minha forma de pensar, ele está agindo de má fé com o órgão, ele está exorbitando o valor da licitação e aí ele acaba tirando os outros concorrentes de participarem, porque o pessoal entra com o preço cheio, entra com o preço lá em cima e aí ele vai dando lance e fecha com o valor 10%. Então, concluindo a minha pergunta, na forma da lei, quando a gente puxa os autos do processo, que a gente vai ver quais foram as empresas que forneceram as cotações, essas empresas têm um limite máximo de lance para dar nesse certame? Ótimo, excelente pergunta. Vamos lá, Felipe. Só para eu ir aqui pelo caminho mais certeiro, eu quero só que você me responda uma coisa. O lance que ganhou, você disse que você conhece o preço, você conhece qual é o mínimo dos custos que precisam estar cobertos? Porque quando a gente vai dar um valor, a gente tem que calcular custos diretos, custos indiretos e o lucro. Esse valor que está vencendo, é um valor executivo? É um valor que a empresa consegue executar pela sua experiência no ramo? Não. Não é um valor executivo. Então, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu vou só fazer um adendo e aí eu já volto para responder a sua pergunta a respeito de limite, a respeito da lei, que a gente tem tudo isso muito fácil de ser resolvido. Para não deixar... Eu vou chamar aqui de aventureiros, tá? Eu vou chamar de aventureiros essas empresas que fazem esse tipo de problemática aí e que a gente consegue derrubar muito facilmente nas licitações. Primeiro ponto é o seguinte, tá? Se esses valores, eles são realmente inexequíveis, né? Você tem como provar, nem que seja, é o que eu falo, nem que seja com a sua própria proposta. Por quê? Pô, eu sei qual que é o valor mínimo que custa essa calculadora. Eu sei que não dá para vender essa calculadora por um centavo, tá? E aí, se está pedindo cem calculadoras, eu sei que não vai dar para vender a um centavo cada uma. Então, tem um custo mínimo isso aqui. Mesmo que seja mínimo, tem um custo mínimo para a fabricação. Tem lá os impostos, né? Tem a questão do frete, né? Independentemente se vai mandar direto, por exemplo, você... Enfim, você, no momento recursal, você precisa entrar com o recurso e levantar para o pregoeiro, olha, é o seguinte, esse valor aqui não dá para cumprir. É um valor humanamente impossível de ser cumprido. Isso daqui é um aventureiro, ele não vai cumprir, ele não vai executar o contrato. Quando chegar no momento de executar, ele não vai conseguir executar. O que vai acontecer com você, pregoeiro, órgão público? Vocês, tudo bem, vai abrir um processo, vai penalizar essa empresa, só que vocês vão sofrer duplamente, porque vocês vão ficar sem o produto ou sem o serviço e ainda vão ter que fazer depois uma nova licitação para contratar o próximo que vai vir aqui e ter que executar. Então, vocês vão ficar sem o fornecimento, vai ter que abrir uma nova licitação, isso leva tempo, provavelmente acaba tendo que fazer aí uma contratação direta às preces. Então, a gente vai levantar essa realidade para o pregoeiro ou para a comissão de licitação, se for uma modalidade tradicional, trazendo à tona que isso aqui não dá para cobrir. Está aqui, está aqui uma proposta, aqui uma família, está aqui os orçamentos correntes, os preços correntes do mercado. Você vai juntar as provas que você tiver, as provas que você tiver no seu recurso para poder convencer e trazer ao conhecimento do pregoeiro que aquela proposta é inexequível, ou seja, você vai desclassificar o seu concorrente. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que partir para essa linha de raciocínio. É um aventureiro, ele não vai conseguir cumprir, os impostos não estão embutidos, os custos não estão embutidos no preço, ele tem que ser simplesmente desclassificado, ele vai ser eliminado, a proposta dele não vai ser considerada para nenhum fim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Felipe, agora, outro ponto importantíssimo, que eu quero trazer para você, que agora a gente está olhando estrategicamente como tirar o seu concorrente da julgada. E você vai tirar, você vai tirar, que você tem as provas, pelo menos do seu lado, que não tem como estar humanamente impossível, não vai conseguir concluir. O pregoeiro vai fazer a análise, ele vai dar, digamos assim, a dúvida, vai tentar falar para o cara, me prova aí que seu valor é exíquido. Ele não vai conseguir provar e ele vai ser desclassificado, tá? Outro ponto que pode acontecer, erro de pesquisa de mercado. Por que eu estou falando isso? Porque, como analista master, você sabe olhar os dois lados da mesa. A gente tem que olhar tanto estrategicamente nossos concorrentes para eliminá-los de uma forma legal, mas a gente também tem que olhar os erros que o órgão pode cometer e como que a gente vai utilizar isso a nosso favor. Então, você aprendeu lá no módulo 2 do nosso curso como que o órgão tem que fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de preço. Como que ele faz uma pesquisa de preço? Por que é importante esse conhecimento para o master? Porque você sabe como se deve fazer uma pesquisa de preços, né? E, na etapa de pesquisa de preços, Felipe, eu até falo o seguinte, né, lá no curso. Olha, a pior forma, a pior forma da gente coletar preços é pedir só para três empresas. Esse negócio de ficar pedindo preço para três empresas para formar uma cesta de preços e entender quanto custa essa caneta aqui no mercado, qual que é o valor dessa caneta aqui no mercado, a pior forma é você pedir para três empresas por quê? Porque as empresas elas podem superfaturar o valor dessa proposta. Por quê? Porque elas sabem que vai ser aberta uma licitação e que aquele órgão está pedindo uma cotação para depois fazer uma licitação. Então, ela cobra essa caneta lá um real, aí ela manda uma proposta falando que custa dez reais cada caneta. Isso nasceu lá na construção civil, Felipe, e aí se tornou uma praxe que por muito tempo a gente falava que está errado, não faz a pesquisa só dessa forma, é a pior forma que você vai chegar em valor superfaturado e que não condiz com a realidade. Por isso que veio a instrução normativa de pesquisa de preços, agora a gente tem a instrução normativa 73, mas ela veio muito antes, falando, olha, opa, vamos parar com isso, é o seguinte, agora não é só pesquisa com três fornecedores, não. Você vai buscar no painel de preços, você vai buscar contratos similares que outros órgãos públicos fecharam de objetos similares, e também tem a pesquisa de preços, mas ela ficou em último lugar. Você tem que dar preferência para o painel de preços, você tem que dar preferência para o órgão público, servidor, você tem que dar preferência para os preços praticados ali no mercado, por quê? Porque daí condiz com a realidade de preços fechados com a administração pública e preços que são praticados. Então, eu sempre falo, quando eu estou falando com o meu aluno que é servidor público, eu falo, faça a pesquisa pelo maior número de parâmetros possível. Usa o painel, usa contratos similares, usa a pesquisa na internet e pode usar também a pesquisa com o fornecedor. Só que daí, ele vai chegar, Felipe, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil para entender. Ele vai chegar numa margem assim, onde aqui vai estar todas as cotações que ele conseguiu, do menor preço até o maior preço. O que ele vai fazer? ele tem que ter o senso crítico de estudar o mercado e excluir as amostras com valores muito altos e também excluir amostras, de repente, com valores muito baixos. Por exemplo, tem aqui em São Paulo, você é de São Paulo, você conhece a Santa Efigênia, né? Sim, sim. Você sabe quanto custa um computador lá, né? É um terço do valor do que você paga em qualquer lugar. Por quê? Porque não tem, os caras não têm, eles não são regularizados, eles não pagam impostos, não tem nada lá. Então, aqui você vai pagar 3 mil, aí eu pago mil reais no computador. Eu posso comprar? Eu posso. Mas o órgão público não pode comprar com esse cara. Então, tem que tirar os preços muito baixos e tem que tirar os muito altos para não viciar a média do mercado. E aí, ele vai pegar uma cesta de preço, ele vai aplicar o que a gente chama de média ou mediana, enfim, qual que é a média corrente no mercado? Se o órgão não fizer essa parte aí bem feita, vai chegar num valor estimado super faturado ou, de repente, inexequível. E o que a gente pode fazer, Felipe? A gente pode sempre impugnar um edital se ele trouxer, porque eu sei que agora hoje o pregão eletrônico tem muito valor sigiloso, valor estimado sigiloso, mas a gente, se tiver no edital, a gente faz uma impugnação, se não tiver no edital, não tem problema, porque depois que passa a etapa de lanças, esse valor estimado ele se torna público e você pode utilizar isso como um momento para recorrer também e utilizar isso a seu favor, dependendo do que está conseguindo lá no meio do caminho, a gente utiliza isso a nosso favor também para até ganhar aquela licitação, para o órgão corrigir aquele erro e tudo mais, tá? Então, são essas duas coisas, Felipe, que a gente tem que diferir. Às vezes, a pesquisa foi bem feita, a pesquisa está ok, e vem esses licitantes aí com valores inexequíveis e eles não vão conseguir cumprir. Isso é aventureiro, aventureiro que não sabe calcular, ele não sabe o que ele está fazendo lá, ele entrou de qualquer jeito, alguém falou para ele que a licitação era boa e ele foi lá sem saber nada. A gente vai desclassificar esse cara, ele não pode ganhar, ele não vai ganhar, a gente vai desclassificar, o valor dele está inexequível, ele está fora do jogo, ponto final. E provavelmente, se você não achar erro na questão de preço, ele vai ter erro na documentação, Felipe, você pode ter certeza que esse cara vai ter erro na documentação e que você consegue inabilitar e tirar ele da jogada da mesma forma, tá? E a segunda questão é a pesquisa de preço, por quê? Aí esse cara que mandou 5 milhões, mas que ele executa lá por 100 mil, esse cara ajuda de uma má fé, má índole, que a proposta que ele mandou tem que ser totalmente desconsiderada, ela nem vai entrar no processo da administração, não pode considerar porque ela está aqui, Felipe, e as que estão aqui, acima do corrente no mercado, a gente simplesmente faz isso, a gente tira, ela não entra no processo, porque está fora da linha, está fora da margem, está fora, não vou considerar essa proposta para nenhum fim, tá? Agora eu vou responder essa pergunta depois de tudo isso, desculpa a demora, não existe uma margem legal que eu fale assim, ah, eu dei uma cotação de 500 mil reais e aí na licitação eu posso chegar até 10, 20% acima ou abaixo, isso não existe, na verdade a gente tem até orientações do Tribunal de Contas da União falando exatamente o contrário, falando o seguinte, olha, a proposta que você envia lá na fase interna para fins de cotação, o órgão está fazendo quanto que custa a caneta, está levantando os dados para ver quanto custa a caneta, você não tem obrigação, as empresas não têm obrigação de aquele valor que foi dado lá atrás, no momento que ele estava fazendo as cotações para chegar no valor estimado na pesquisa de mercado dele, você não tem dever nenhum de manter esse valor lá na licitação, nem um percentual acima, nem um percentual abaixo, porém, por quê? Porque quando você manda uma cotação, a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo está agindo de má índole, isso inclusive já aconteceu comigo isso, eles me pediram uma coisa, eu mandei a proposta para uma coisa, depois foi aberto o pregão, era um presencial, eu fui lá pessoalmente quando eu cheguei lá, eles tinham mudado o objeto, na verdade, eu já sabia que tinha mudado antes de participar porque eu li o edital, só que o valor que eu tinha dado anteriormente não tinha como cumprir porque eles adicionaram itens novos, aí quando a gente foi participar, aquele valor da cotação era outro, eu pregoi, eu estava completamente tudo no cego lá, não, mas está aqui, você me deu essa cotação, você tem que manter, meu amigo, essa cotação era para outra coisa, olha aqui, são objetos de diferença, está querendo que eu forneça pelo mesmo preço, não tinha isso, isso e isso, não dá, então quando eu faço uma proposta para cotação é diferente porque para a licitação é outra coisa, para a licitação a gente considera outros custos que de repente não tinham lá quando você mandou uma proposta para cotação, então de fato não é obrigado a manter o preço que você deu lá na cotação, tá? Mas o que o órgão vai ver? Se for fechado um valor super faturado que você falou, vamos supor que esse objeto aqui custa 500 mil reais e a empresa fechou por um milhão e meio, ela se aproveitou que não tinha ninguém lá, não tinha nenhum concorrente, ela estava sozinha, então ela já chegou com uma proposta de dois milhões por um objeto que custa 500 mil, tá? O que vai acontecer? Se o órgão não fez uma pesquisa bem feita e o valor estimado da licitação estiver realmente super faturado, ele vai fazer uma contratação super faturada, o servidor vai responder por isso, o servidor vai ser multado, isso acontece, servidor público, tá? Do lado da empresa, o que eu já vi acontecer? Eles vão lá na empresa, órgão de contas, e ver, ó, quanto que você cobra exatamente esse objeto aqui nos seus outros clientes? Ah, tá aqui, ó, cliente A cobrou 500 mil, cliente B 500 mil, por quê? Porque a gente veio pela nota fiscal. Quer dizer, e agora você cobrou o mesmo objeto, 2 milhões, então você vai devolver esse 1,5 que tá sobrando, porque o seu valor é 500 mil. Então isso acontece, as empresas de má fé, de má índole, que entrarem com essa malandragem, elas podem depois acontecer isso, por isso que a gente sempre fala, vai pelo caminho certo, nunca utilizar, ah, mas o órgão tá falando aqui que vai pagar 2 milhões, então eu vou aproveitar, não, dentro, lógico, do seu lucro, que todo mundo, ninguém tá trabalhando de graça aqui, a empresa tem que lucrar mesmo, mas você tem que realizar com a administração os valores que você realiza com os seus outros clientes, claro que valor pra administração é um pouco mais caro, a gente cobra mais caro da administração, porque tem o pagamento em 30 dias, a gente vai, cada caso é um caso, você vai calcular custos ali que diferenciam até de locais, né, às vezes fica mais caro aqui em São Paulo, fica mais barato em outro estado pra eu fazer aquele, entregar aquele produto ou fazer aquele serviço, mas dentro de, da ética, né, dentro da moralidade, aí você praticar os preços que você costuma praticar com os seus demais clientes, então isso o órgão de contas pode ver sim. Entendi. Eu vejo duas situações que a senhora colocou referente à questão do órgão público que é a primeira aquilo que a gente já vê nas aulas, nos módulos, que é a falta de conhecimento da parte da Comissão Permanente de Licitação, então tem muita gente ali que entrou ali na fogueira, você tem um senhorzinho ou uma senhora que já há muito tempo que conhece realmente como funciona o certame como um todo que está ali às vezes até na sala passando explicando, eu já participei de licitação presencial, não ganhamos, mas participamos da licitação presencial, onde assim, você vê que o pregoeiro estava extremamente perdido, tinha uma pessoa mais antiga ali mostrando, ensinando mesmo durante todo o processo como ele deveria agir, né, e aí você fica numa situação às vezes que, por exemplo, aqui na região a gente não tem muitas empresas para certos segmentos, então assim, tem as esferas de cotações, né, o portal de compras, você tem as cotações, só que normalmente são as mesmas empresas que fornecem para a prefeitura as cotações, então assim, já vem meio que um ciclo vicioso nessa situação, às vezes a gente inclusive estamos à disposição porque uma vez que eu participo do certame, eu tenho minha documentação, eu sei que uma empresa fornece aquele tipo de serviço, mas a gente não é acionado para uma cotação, então isso acontece também, e aí quando a gente vê nos sites de pesquisas, a gente consegue enxergar, rastrear o edital, quando a gente vê e fala assim, olha, do nosso município, a gente nem soube que teve cotação, aí as mesmas empresas clichês que estão participando. Felipe, como vocês começaram a participar recentemente de educação, eu ia até te falar isso daí, o que acontece? Isso daí é naturalmente que vai acontecendo porque os órgãos ainda não conhecem a sua empresa, a partir do momento que você foi lá, agora você ganhou dois pregões, o órgão passa a te conhecer, então você é um bom fornecedor, você é um bom prestador de serviço, você pode ter certeza que quando abrir cotação, eles vão te enviar, eles vão te chamar, isso acontece, vai abrir uma carta com o ouvido, vamos chamar a empresa do Felipe, que os caras trabalham direitinho, isso começa a acontecer, então isso que você está sentindo nesse momento é pela realidade, porque vocês ainda não participavam de licitação, então a partir do momento agora que vocês começam a participar, você pode ficar tranquilo que você começa a ficar conhecido, os órgãos públicos eles sabem distinguir bons fornecedores e aí cotações, contratações diretas, eles costumam começar a enviar para os bons fornecedores, porque está no papel deles, eles podem fazer isso em uma contratação direta, em uma cotação, em um convite que a gente pode convidar diretamente os convidados, e no pregão não, no pregão participa todo mundo, mas nessas cotações você pode ter certeza que daqui para frente vocês vão começar também a ser convocados. Entendi. E a outra situação que já aconteceu aqui algumas vezes é a gente pegar, por exemplo, empresas bem estruturadas inclusive, que você vai buscar no portal de transparência, que você vê que a empresa tem mais de três, quatro licitações ativas, órgãos federais, e são empresas também que às vezes participam, eu digo que o nosso ramo é de serviço, prestação de serviço, mas alguns serviços que dependem de produtos, então acho que é aí onde a gente consegue colocar na planilha e mostrar por A mais B que aquele preço não é execuível, entendeu? Então assim, se o cara for lá aplicar uma solução de água, ele vai conseguir fazer. Agora se ele for aplicar na solução que é correta, que precisa para ser eficaz o serviço, a gente sabe que não vai atender. E aí chegam essas empresas que tem uma baita estrutura jurídica, uma baita documentação, já teve situações da gente arriscar, como não tinha toda essa expertise, foi mais no começo, não tinha toda essa expertise da licitação, da parte documental, a gente chamou um advogado que analisou toda a documentação da empresa e falou assim, cara, eu não achei nenhum erro, nenhuma falha, eles vão levar pelo preço e levaram pelo preço. Entendeu? Agora aquela questão, foi um serviço bem prestado, foi um serviço bem feito, foi executado, a CPL não se questionou, o órgão não questionou e seguiu. Entendeu? Passou-se um ano, foi licitado novamente, porque não era um contrato continuado, passou-se um ano, foi licitado novamente, o valor veio mais alto, o valor total da licitação e fecharam praticamente com o mesmo valor de novo. Então, assim, foi por isso que me surgiu esse questionamento. Como é que funciona isso? O cara vem com uma cotação super alta, a empresa vem com cotação alta, a licitação vem com o certame, com preço estimado, com valor estimado alto, e aí quando a gente vai para a parte de lança, a parte do certame, a gente fecha com 10, 8, 9% do valor total estimado pelo certame. Entendeu? Compreendi a questão das empresas, cotações, creio que a gente vai começar a ser visto pelos órgãos, assim como a senhora falou, a gente vai ver como um bom prestador de serviço, um bom fornecedor, mas isso realmente é uma coisa que acontece muito na nossa região, porque às vezes não tem muita empresa do segmento, isso limita as concorrentes, as empresas que vão concorrer, de um certo ponto é bom, porque a gente não concorre ali com 10, 15, 30 empresas concorrendo num pregão eletrônico, normalmente a gente concorre com 5, 8, às vezes 3, 2, já aconteceu de estar 2, 2 empresas no certame, só que acontece muito essa questão do valor, o valor estimado está lá em cima e a licitação fechar com um valor bem menor. E uma outra situação que aconteceu aqui, que uma licitação que é de 200 e 230 mil, se não me engano, ela fechou em 21 mil, a empresa não conseguiu prestar o serviço, a prefeitura teve que licitar de novo, só que um ano depois a mesma empresa participou. Sabe o que é isso, Felipe? Sabe o que é? Não. Erro de fiscalização do contrato. Então tudo que eu falo para você do pregoeiro, que você acabou de falar, o pregoeiro está perdido, mal preparado, no momento da execução do contrato é a mesma coisa. O que acontece? Uma empresa dessa que não executou, ela tinha que tomar uma penalidade e ela ficar afastada por anos de participar de licitação, porque ela é uma inexecução do contrato, porque isso daí ela pode receber até uma suspensão, uma declaração de indoneidade e ficar afastada por anos, não participar mais. Aí o fiscal dorme no ponto, às vezes não penaliza quando deveria penalizar e por isso que esse mal prestador de serviço vai lá e volta. Então novamente é um erro do órgão, mas que você, Felipe, você pode fiscalizar isso aí, porque não é só a licitação que a gente pode fiscalizar, a gente pode fiscalizar toda a execução do contrato. Então olha só, ah, o meu concorrente não cumpriu, o cara já sabia, o cara chegou lá por 20 mil, não tem como cumprir esse contrato, não tem como, o cara é um aventureiro aí de mão cheia. Então é claro, vai chegar o momento que ele vai parar. Quando ele parar, o órgão tem que abrir um processo administrativo e tem que penalizá-lo nesse descumprimento, tá? E você pode até fiscalizar isso, sabe por quê? Porque se ele não penalizar, você faz uma demonstração para o Tribunal de Contas, quem vai ser penalizado é o servidor que não penalizou, o tribunal fala isso, ó, se for caso de penalizar e você não penalizou, quem vai responder é o servidor público que vai responder. Então isso, você pode ficar em cima, faz a mesma coisa que a gente ensina no Módulo 2, pede vista ao nosso processo, pedido de vista ao nosso processo você pode fazer durante toda a execução, é do início ao fim, não é só durante a licitação, não, durante toda a execução também e ficar em cima para ver se esse fornecedor aí realmente ele tem que sair da jogada, ele tem que tomar uma aí que ele vai ficar alguns anos aí sem poder participar de licitação para ele aprender que aqui não é lugar de aventureiro, né? Sim. Então, isso, Felipe, que você trouxe é uma realidade por falta de capacitação novamente. Infelizmente, do órgão público, de repente, o servidor público não é que é culpa do servidor, ah, o servidor não fez porque ele não fez não é, porque o cara não recebeu de repente uma capacitação para que ele possa ter os instrumentos para que ele possa atuar de uma forma legal, de uma forma que ele tenha que desenvolver suas atribuições. Então, é direito do servidor esse treinamento, ele tem que exigir esse treinamento do órgão para ele saber lidar com essa situação de fato tirar os maus fornecedores do meio do caminho. Então, esse cara não poderia voltar a participar tão cedo assim. Entendi. Mas, novamente, Felipe, isso que você relatou, tá? Novamente, eu atribuo ainda aventureiro e também falta de preparação do órgão público, mas nada que você não possa reverter a partir de agora. Com o conhecimento que você tem, você consegue reverter isso sim, porque você vai conseguir exigir o que precisa ser exigido. Então, o lance é inexequível e tem que ser desclassificado. Se ele não comprovar a exigibilidade do valor, ele tá fora da jogada. Vamos tirar ele do meio do caminho. Tá com preço que não vai conseguir cumprir. E ainda tem até histórico. Às vezes, olha aqui, o cara acabou de participar de um e não cumpriu. Você vai deixar de novo ele ganhar e ele também não vai cumprir. Esse próximo contrato tá aqui, tem que desclassificar, tem que tirar ele da jogada de qualquer forma. E a questão do erro da pesquisa de mercado que, com certeza, esses valores aí que você tá falando muito alto, porque eles tão mandando convite, tão mandando cotação pra três empresas, elas tão respondendo com valores altos. Fala pra ele, pregoeiro, você não conhece o seu salário ativo número 73? Eu sei que é federal, eu sei que aqui é municipal, mas tem que olhar a realidade do mercado. Mesmo que o edital, Felipe, não traga valor estimado, nenhuma licitação pode se fechar a valores acima dos correntes no mercado. Aí tá no artigo 43 da lei 8666, inciso 4, tem que estar dentro dos preços correntes no mercado. Então, o erro na pesquisa de preço também pode prejudicar a licitação. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa parte de, quando a gente participa da licitação, a gente, teoricamente, como a senhora acabou de falar, a gente também é fiscal do contrato, mas de que forma eu devo acompanhar esse contrato? Eu vou até o órgão, eu pergunto, eu acompanho pelo portal de transparência, por onde que eu vou fiscalizar o meu concorrente que ganhou aquele sertão? Sempre por pedido de vista aos autos do processo. Aquele mesmo pedido de vista aos autos do processo que eu te dei lá no módulo 2, que eu ensino você como fazer lá o pedido, a gente pode utilizar isso do início até o final da execução do contrato. Por quê? Porque tudo, tudo tem que estar dentro de um processo. Desde quando o órgão falou, opa, preciso aqui desse serviço, aí mandou para a autoridade competente que autorizou a abertura, aí foi designado o pregouro até a execução total, então a gente tem o processo para seguir e é direito seu, Felipe, dependendo do órgão, se é órgão que está aí pertinho e que de repente você pode ir pessoalmente, porque tem órgão que usa processo eletrônico. Se for processo eletrônico, eles te mandam um link, você faz o acompanhamento lá, vai estar tudo por ordem, cronológica. Você tem toda a ordem cronológica de tudo o que aconteceu. Tem aqui essa licitação, teve um contrato, porque você tem o número da licitação, então aquela licitação ela originou um contrato. Eu quero saber desse edital aqui quem ganhou, foi essa empresa que ganhou, eu quero dar uma olhadinha no processo para ver como é que está a execução, porque é recurso público. Você não precisa nem ir como a sua empresa, vai como cidadão, com o seu título de eleitor, como cidadão, você tem direito a ir lá, olhar, analisar, verifica se houve cumprimento, pode perguntar, pode, pode ir lá, pode até conversar com o fiscal, é que depende muito da boa vontade da pessoa que vai te atender, se ela vai estar disposta ali a te dar alguma informação ou não, mas no processo tem tudo, o processo não mente, o processo vai estar tudo cronometrado. Entendi, então, os autos do processo, aquele vídeo de autos do processo, ele serve não só para a fase licitatória, mas como para a fase do contrato também, ele é o documento que vai ter acesso para os fornecedores que estão fiscalizando o serviço prestado. Isso, porque assim, na realidade, eu vou te falar a verdade, Felipe, é assim, se você chegasse lá e pedisse, eu quero ter visto, eu quero ver como é que está a execução, olhando assim no indireito, você não precisaria nem entregar nada, é seu direito fiscalizar o dinheiro público, mas vai chegar lá, o cara não vai te deixar olhar se você não levar um papelzinho, pode fazer num papel de pão, papel de pão de padaria, se você fizer um papel de pão, quero solicitar, eles são obrigados a te fornecer isso daí, pode ser num papel de pão escrito à mão, mas aí eu prefiro já te dar um modelo para você, exatamente para você ter uma coisa que você entregue, se ele te exigir ali, você já está com o documento em mãos, então vai sempre com esse pedido, aí você vai ter acesso ao contrato, você vai saber qual que é o número do contrato, ou se for uma ata de registro de preços, qual que é o número daquela ata de registro de preços, então isso depende muito do órgão, porque quando, por exemplo, tem órgão que publica tudo no site, a gente já tem acesso até a ordem cronológica, o Tribunal de Pontos da União que faz isso, ele coloca lá o edital, aí ele coloca a ata, aí ele coloca o contrato, você já vem com toda a numeração no próprio site, mas não são todos os órgãos que fazem isso, e os que não fazem, você vai lá, olha, eu quero pedir a vista aos autos, quero dar uma olhadinha aí no contrato, como é que está a execução, quero ver o processo, aí eles vão ter que te mostrar. Entendi. Ficou bem claro aí como agir, porque é como eu tenho falado agora com os meus sócios, é justamente isso, a conformidade de perder um certame. Então, assim, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprofundar, quando conhecer a lei, a gente hoje faz parte da lei complementar 123, então, assim, tem muita coisa que pode beneficiar, que pode auxiliar, que não é só simplesmente dar o lance. Eu acho que tem muita gente que tem uma visão muito crua da licitação, do processo licitatório, e assim, ah, perdi o lance aqui, desliga o computador, e acabou. E quando, às vezes, o pregoeiro acabou de solicitar o seu preço atualizado, porque já foi plotado um erro no seu concorrente que ganhou com o menor preço, mas não tinha tudo que o edital que o citando pedia. Então, assim, só que, passando dessa esfera, quando o órgão começa a aceitar e permitir algumas coisas que a gente vê, assim, não, o pregoeiro, ele está sendo resistente, ele está aceitando, ele está querendo. A gente já viu as esferas administrativas para recorrer, para poder a gente buscar os direitos, né, só que tem muita coisa que a gente sabe que o fornecedor, ele pode até passar, ele passa pela documentação, ele vai passar pelo preço, às vezes, até inexequível, o órgão amou o valor que ele colocou ali, menor preço, e aí o caminho seria qual? Fiscalizar. e como a gente fiscaliza, entendeu? Então, assim, isso dispõe tempo, isso dispõe parte do investimento, porque participar de uma licitação hoje não é barato, né, então, assim, há um investimento, não digo só em valores, mas de tempo, você para todo um momento ali para você estudar o edital, você pegar tudo das informações que você tem que ter no edital, saber se o edital está coerente para ser licitado, então você já tem um tempo ali para você ver se o edital está nos conformes se você vai precisar impugnar ele ou não. Aí você já tem a documentação, você atualiza certidões, a maioria são de graça, se você quiser puxar pela internet, então, assim, mas dispõe o tempo da empresa para simplesmente chegar ali, dar o lance e falar assim, ah, não fiquei no primeiro lugar, perdi e acabou, né, e aí, às vezes, a insistência do pregoeiro fechou o certame, aquela empresa ganhou aquele contrato, mas você sabe que precisa estar em cima porque a qualquer momento ela vai deslizar, não vai conseguir sustentar aquilo que ela prometeu para o órgão, aquilo que ela disse que vai fornecer para o órgão. Exatamente, e, assim, você acaba, essa participação que você citou é o que eu chamo de participação passiva, né, é aquele analista que tem muito pouco resultado, o cara não ganha quase nada, aí sai reclamando, falando que tudo o cara está marcada, mas qual que faz a diferença, o que muda ali o jogo? A participação ativa, né, é do começo ao fim e não só do seu lado, mas também você vendo os erros, exatamente, a sua preocupação aqui hoje, Felipe, de analisar os erros dos seus concorrentes, então, vamos atrás, vamos desclassificar, valor inexequível, até esse cara aí ele escorregou, teve que disparar o contrato ali no meio e tudo mais, isso daqui você traz até a tona, olha aqui, ano passado esse cara ganhou aqui, olha o valor que ele tinha apresentado, não cumpriu, ele não vai cumprir de novo, vocês precisam desclassificar, vocês querem ficar novamente outra, vocês gostariam de ser denunciados depois para o tribunal de contas, porque vocês não estão fazendo a fiscalização, não existe aí a penalidade a esses aventureiros que deveria existir no caso, o servidor responde por isso, o servidor público responde por isso, que a responsabilidade dele é intensa nesse caso e ele é o maior, na verdade, o maior interessado em afastar os nossos fornecedores, porque, é o que eu disse, ele vai sofrer duplamente, o servidor pode ser penalizado, o servidor público, eles vão ficar sem o serviço, vão ficar sem o produto, vão ficar sem o abastecimento, até abrir uma nova licitação, até começar tudo de novo, eles vão ficar, ali, numa situação muito ruim, né? Eu acredito que hoje o pregoeiro, quem está do outro lado da mesa, aqui na nossa região, não são todos, tá? Conheço alguns pregoeiros que, principalmente na parte de obras, são pessoas extremamente experientes, você vê que são pessoas assim, é até aquele certame calmo, por mais que seja aquele certame presencial, mas aquele certame calmo que o pregoeiro tem tudo sob o controle na mão dele ali, ele sabe o que tem que fazer, como deve correr, mas a gente vê dessas situações, muitas vezes, o pregoeiro também, de certa forma, aventurando, levando no peito ali, aceitando certas coisas, porque hoje não há a cultura de denúncia, não há a cultura de levar o Ministério Público, não há a cultura de incomodar, essa é a verdade, então assim, ninguém foi penalizado, isso aí é, vai chegar no Ministério Público, vai travar, vai ficar parado, então sim, são coisas que, infelizmente, eu acho que é do ser humano, só vai com, é só pagando para ver, só quando chegar o resultado de uma punição, de uma multa, talvez os órgãos, eles decidam mudar, espero que, não precise incomodar esse ponto, espero que os órgãos, eles tenham essa capacitação, vejo que tem, como eu falei, tem pessoas ali que foram lançadas para o setor de licitação, colocadas lá, e tipo assim, é aqui que você vai trabalhar agora, entendeu? Mas, infelizmente, a gente como fornecedor, e principalmente, o cliente final, é a população, o serviço que eu presto para a Prefeitura, eu não estou prestando para o Prefeito, eu estou prestando também para o Prefeito, mas é diretamente para a população, são as pessoas que estão precisando desse serviço, que estão pagando por esse serviço, e estão sendo prejudicadas porque o órgão que contratou não estava ciente, ou não estava, de certa forma, capacitado para fazer aquela contratação. Essa semana aqui, eu tive uma situação bem específica, que é municipal também, essa licitação que a gente estava participando, o edital saiu, a gente montou toda a documentação, montou todo o dossiê para participar da licitação, e aí a licitação foi suspensa no pregão eletrônico, lá no ComprasMédia, a gente foi lá, estava suspensa, em Compras Governamentais. Aí, não conseguimos incluir a proposta. aí saiu lá nos comunicados, avisos e esclarecimentos que tinha sido prorrogado. Então, a gente foi lá, saiu um novo edital, aí a gente verificou, mudou uma coisinha lá, a gente complementou, foi incluir a licitação, suspensa de novo. Só que, quando a gente entrava nessa segunda vez, entrava no Compras Governamentais, a data da licitação estava lá, dia 12 de 2 de 2021. Só que a gente incluía a proposta e o pregão estava suspenso. E há de ligar para o pessoal da licitação, há de mandar e-mail, ninguém respondia. Aí eu peguei, tirei os prints das telas, peguei o edital, tirei o print do edital das partes das datas e mandei o e-mail. Falei assim, ó, está acontecendo isso, isso e isso, a gente não está conseguindo incluir a proposta no sistema. E aí, eles ainda, eles não me responderam o e-mail, a Comissão Permanente não respondeu o meu e-mail, porém, no Comprasnet, eles suspenderam e remarcaram a sessão para o dia 2 do 3 que vai ocorrer agora em março. Se eu não me engano, é 2 do 3, se eu não me falhar a memória. Então, assim, se há uma coisa que a gente não insiste, eu não sei se quem já tinha cadastrado ia conseguir, se foi um erro de sistema ou não, mas, assim, às vezes não dá para a gente tentar entender tudo. Se eu for parar para entender tudo que está acontecendo, será que é má-fé? Será que não é? Será que é erro do sistema? Será que não é? Será que republicaram o edital, deram os 8 dias de prazo? Então, assim, tem muita coisa que se a gente for tentar entender aos mínimos detalhes, a gente perde o time ali da coisa. Então, a minha ação primária foi justamente isso. Eu printei todas as telas do Compras Governamentais e coloquei, está aqui, a data está como o pregão vai ser executado, mas aqui eu não consigo incluir minha proposta. eu estou sendo prejudicado porque eu não consigo incluir minha proposta aqui. E aí, mandei. O meu e-mail não foi respondido. Porém, eles mudaram no sistema de compras governamentais, eles mandaram aviso e mudaram a data do pregão. Perfeito, Felipe. É muito importante que você utilize as defesas administrativas gratuitas que você tem na mão, né? Por exemplo, se tivesse dentro do prazo de impugnação, já vira aí uma impugnação isso daí. Ah, não, não estava no prazo de impugnação porque o pregão já estava marcado para o dia seguinte, tá? Você fez certíssimo o print sempre comprovando, ó, tá aqui o print, tá aqui o print. Então, apesar de não responder, eles verificavam o que denota que realmente foi erro assim, de, olha, eu vou te falar agora olhando o outro lado, olhando os servidores, né? Na maior parte das vezes, na maior, na grande parte das vezes, não é uma fé. Realmente, ali, nem percebeu o que aquilo estava acontecendo, né? Dormiu no ponto, comeu bola. Então, você, na verdade, está fazendo um favor para ele avisando isso daí, porque senão ele ia ter problema lá na frente. E o que é interessante também, Felipe, até trazer aqui para você uma sugestão, tá? Às vezes, né? É necessário, sim, a gente fazer uma denúncia para o órgão externo, principalmente tribunais de contas que agem, assim, de forma maravilhosa aí nas licitações e puxam a orelha do servidor quando tem que puxar, penaliza servidor público quando tem que penalizar, mas eu sempre gosto de dar a chance do órgão poder corrigir os erros. Por isso que eu fiz aquela divisão, né? Que eu dividi lá em denúncia interna e externa, né? Eu sempre gosto de fazer essa interna, que eu digo assim, eu chamo de interna, né? Não tem nada a ver com a linguagem do direito, se tiver algum divulgado aqui escutando, não é isso. Foi uma outra classificação que eu fiz pra realmente pra facilitar a mão na massa, né? O passo a passo aí do analista master, de interna eu falo, olha lá, vamos tentar lavar roupa suja dentro de casa, né? Vamos tentar aqui resolver que nem uma briga aí com o marido. Vamos tentar resolver da forma legal, né? Tipo assim, na verdade, acho que a fase interna é a fase justamente da parceria. É você mostrar pro pro igueiro, ó pro igueiro, eu não quero nada seu, eu quero te mostrar que perante a lei, isso não tá legal. Vamos resolver? E na verdade, quando eu faço esse papel, eu não tô fazendo só pra minha empresa, eu tô fazendo pra outras empresas que estão participando do certame também, porque a gente sabe que infelizmente o pessoal não para pra fazer. São poucas empresas, eu não sei realidade em São Paulo hoje, na parte de licitação. Por falta de conhecimento, falta de conhecimento, não fazem, não é porque não tem tempo, é por falta de conhecimento, porque o que eu falo do outro lado, veja, Felipe, não é todo mundo que vai buscar o conhecimento como você. Você foi lá, buscou conhecimento, se tornou analista master, isso não é a regra. Por isso que eu falo que tem escassez do quê? De bons profissionais, porque profissionais despreparados tem bastante, só que esses profissionais não trazem resultado nenhum, praticamente, porque é pela falta de conhecimento. Agora, a partir do momento que você saiu do padrão, você já tá acima do padrão, que você tem essa clareza, os seus concorrentes não têm essa clareza. Entendi. E aí, quando a gente faz isso na parte interna, até mesmo externa, a gente não, como eu falei, a gente não faz só pra gente. A gente tá fazendo como um todo pra que o processo corra de forma legal, de forma clara e objetiva, e às vezes não é nem você que vai ganhar o certame. mas você pelo menos botou eles novamente num trilho pra seguir uma licitação coerente. Isso é importante, porque se, é o que eu sempre falo, se é um erro assim grosseiro, um erro muito grosseiro, lá na frente isso daí pode dar problema e estragar toda a licitação. Então, também não adianta você ganhar uma licitação que foi feita toda errada pelo órgão desde o começo, que lá na frente pode dar problema e anular tudo. Então, tem que fazer, faz do jeito certo, já corrigir, tem que corrigir, faz do jeito certo, porque eu ganhei isso daqui, eu quero executar até o final, né? Com certeza, com certeza. Mas bacana demais, Felipe. Tem mais alguma dúvida aqui que eu posso te ajudar? Professora, assim, a questão de dúvida, até que não. Foi, assim, são as duas coisas hoje que eu me deparei, né? as suas aulas da parte da parte de mexer no compras governamentais, das etapas abertas, aberto e fechado, fechado, assim, é muito, muito claro. Não estou fazendo aqui propaganda da Viana, mas, assim, não tem jeito. Se você parar, sentar, eu estou no sétimo módulo para concluir. Eu já gastei um caderno todinho já, porque é muita anotação, é muita coisa para escrever. Eu, inclusive, imprimi muito das apostilas de lei, eu imprimi mais de duas mil páginas, porque, apesar de ter 28 anos, eu acho muito bom pegar a caneta aqui, marcar, escrever, fazer anotações. O computador é bom para uma pesquisa rápida, mas para o estudo ali, para você fazer aquela questão, então, se o material disponibilizado é muito bom, e, na verdade, não tem uma dúvida, eu quero fazer um pedido, que o nosso portal fica liberado em 12 meses, né? Só que é muito pouco. Tinha que ter mais uma carência de isso, a gente recorrer, até mesmo porque o portal, ele tem atualizações, né? Ele tem as atualizações ali, a gente sempre percebe que está incluindo alguma coisa, incluindo alguma lei, incluindo alguma dica, alguma coisa assim, a dica de ouro, né? Quem sempre aparece ali, o fórum, aprendi muita coisa com o fórum, acho que o pessoal que está fazendo o curso é muito importante ler o fórum, porque o fórum tem dúvidas ali que você não tem nem pensado, e a pessoa vem com uma dúvida, e fala assim, nossa, nem pensei nisso, e é muito importante, e como eu falei, eu estou no sétimo módulo, meu sistema vai esperar agora em abril já, então, assim, eu tenho que correr, mas, assim, eu estou muito tranquilo, porque eu posso dizer que eu aproveitei, eu aproveitei, não é fácil, não é fácil, eu falo assim, ah, é legal sentar, ficar assistindo trocentas aulas, assim, é bacana o conhecimento, é cansativo, se você for parar para anotar, para escrever, mas é super, tem a recompensa, a recompensa, ela é certa, ela é válida, eu sou exemplo disso, eu não tenho nenhum ano fazendo o curso, não concluí o curso, eu já alavanquei na minha carreira profissional, resultados financeiros, financeiros também, e o conhecimento que ninguém tira de mim, então, isso é uma questão que vale muito, né, então, eu fico pedindo aí que se puder aumentar o prazozinho da gente ter o portal, acesso ao portal, é importante, porque é muito conteúdo, é muita coisa, e é sempre importante a gente estar voltando ali, lendo alguma coisa, buscando, e isso ajuda bastante no nosso dia a dia. Perfeito, Felipe, eu vou até responder a sua pergunta, mas só fazer um adendo também, aquilo que a gente fala, se fosse fácil, todo mundo era analista master, então, essa é a diferença que separa os meninos das meninas, que realmente faz com que você saia do padrão, se você realmente quer ter resultado, você quer alcançar os resultados, é a dose mínima de comprometimento diário que você tem e que vai trazer esses resultados e que é para a vida inteira, então, você se comprometeu, você passou ali no passo a passo, só que tudo que você aprendeu é para o resto da sua vida, você já com 28 anos, já tem aí os resultados que eu acho fantástico, os resultados que você conseguiu até aqui, você foi para o quadro societário, você foi chamado para ser sócio da empresa por conta das metas atingidas, de gerente, foi para sócio e ainda já saiu ganhando aí duas licitações e de muitas outras que você vai ganhar, então, parabéns, esse conhecimento eu tenho certeza que você vai usar e vai ser um legado que você vai levar para o resto da sua vida e como a gente sabe que o portal ele é interativo, ele não é passivo, ele é ativo, então, todo dia eu estou mexendo no curso, tenho uma dica nova, apresento aqui, me dá um insight novo, já vou lá, já coloco, já aviso vocês, então, como muitos alunos eles acabaram solicitando como se fosse uma assinatura, uma renovação, então, minha equipe já está na mão da diretoria, já passei lá todos os pedidos que eu recebi e eles já autorizaram, então, vai ser assim, vai ter para quem já é aluno master, vai ter a possibilidade de renovar por mais 12 meses por um valor mais acessível do que o valor da matrícula, então, tem essa possibilidade para que você continue aí por mais um ano como se fosse uma assinatura, usando o fórum, as atualizações, daqui a pouco sai a nova lei de licitações e a gente vai atualizar tudo ali dentro para vocês, vocês vão ter acesso ao novo, ao atual, que vai ser atual por dois anos ainda, mas ao novo também, então, antes de expirar, pode entrar em contato com a minha equipe que vai ter essa questão da assinatura, já com um bônus aí para vocês e um valor mais acessível do que o valor de uma matrícula nova, digamos assim, então, vai ter esse bônus sim, tá? Não, ótimo, isso é muito bom, a gente hoje vive numa uma instabilidade muito grande na questão da licitação, por exemplo, a gente teve, eu fico imaginando, eu peguei o curso no auge do Covid, então, teve módulos ali, coisas específicas demais, a questão da dispensa licitatória, valores que entraram na dispensa licitatória, tem muita coisa, aí, tipo assim, a galera que já estava concluindo o curso, né, perdeu, e o que vai ser daqui para a gente? É, e caiu já, isso daí já mudou, já voltou já para o padrão de novo em Rio de Janeiro, né? Justamente. Provisório, provisório. Então, assim, mas acaba que quando chega esse novo padrão, ele já muda algumas coisas, né, e acaba que hoje o acesso muito rápido ao curso, ao portal, você tem ali, ele já dispara, por mais que ele se encaixe em algum modo que você já fez, ele já dispara para você como aula nova, então você chega ali e consegue interagir, e o mais importante, você não só assiste, mas você também consegue participar ali pelo fórum, né, que eu falei que é um espaço muito importante ali do aluno com o professor que às vezes você não precisa nem escrever nada, se você ler, você já consegue adicionar N dúvidas, inclusive eu peguei uma declaração que a senhora colocou lá no fórum, que eu já estou com ela engatilhada na mão aqui para usar, não lembro qual era o nome, mas ali pelo fórum ali que colocaram a senhora colocou uma declaração, um modelo de declaração e pelo fórum eu peguei esse material, então assim, a dúvida do próximo ela acaba auxiliando bastante, agrega bastante no conhecimento da gente. Excelente, Felipe, que bom, que bom que você está usufruindo realmente do jeito que eu gostaria que todos os alunos fizessem, tá, então você é um aluno comprometido, um aluno que nem precisa falar, os números falam por você, só os resultados que você apresentou, não só de número, mas os resultados aí na realização da sua vida como profissional, aí você é muito jovem, 28 anos, então já está começando aí com tudo, já conquistou aí muita coisa sensacional com todo o merecimento, então parabéns por essas primeiras de muitas vitórias que virão pela frente na sua carreira. Obrigado, obrigado. Felipe, eu quero agradecer, a gente vai cair daqui a pouquinho aqui, já até estourou aqui o prazo, muito obrigada aí pela mentoria, foi muito bom falar com você, muito bom comemorar também as suas vitórias e queria também já deixar aí uma boa noite para todo mundo que acompanhou, aqui o bate-papo bombando, obrigado a pessoal por participarem aí da nossa mentoria, Felipe, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite para você. Obrigado professora, obrigado por tudo pelo ensino aí, a gente está lá no módulo lá concluindo essa jornada aí. Isso, vamos lá que tem bastante pela frente ainda, muita coisa pela frente, Felipe. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.